Lição Lección Lição Lección Bola 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 Baseball 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 Estar Ser Estar Ser Cidade Ciudad Cidade Ciudad Amiga Amigo Amiga Amigo De Desde De Desde Feliz Alegre Feliz Alegre Boa Bueno Boa Bueno Olá 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 Lição Lição Lección Bola 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 Bésebol 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 Estar 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 Ser Ser Cidade 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 Amiga 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 Amigo De, de Desde Feliz, feliz Alegre Boa, boa Bueno Olá, olá Olá, lição Lección Lição Lección Bola 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 Béisbol 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 Estar Ser Estar Ser Cidade Ciudad Cidade Ciudad Amiga Amigo Amiga Amigo De De Desde De Desde Feliz Alegre Feliz Alegre Boa Bueno Bueno Boa Bueno Bueno Hola 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 Aqui 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 Como 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 Eu 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 En 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 Introduzir Introducir Introduzir Introducir Deixei 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 Legal. Agradable. Parque. 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 Toque. Jugar. Toque. Jugar. Ciência. 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 Aqui. 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 Como. 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 Eu. 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 Em. 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 Introduzir. Introduzir. Deixar. 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 Legal. Agradable. Parque. 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 Toque. 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 Jugar. Ciência. 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 Aqui. 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 Como. 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 Eu, 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 eu. Em, 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 em. Introduzir, introduzir, introduzir. Introduzir. Deixei, deixar. Deixei, deixar. Legal, agradable. Legal, agradable. Parque, parque. Parque, parque. Toque, jugar. Toque, jugar. Ciência, ciência. Ciência. Vejo. Ver. Vejo. Ver. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Para. A. Para. A. Acima. Arriba. Acima. Arriba. Caloroso. Calentar. Caloroso. Calentar. Nós. Nosotros. Nós. Nosotros. Bem-vinda. Bien-venido. Bem-vinda. Bien-venido. Você. Tu. Você. Tu. Irmão. Hermano. Irmão. Hermano. Verifica. Comprobar. Verifica. Comprobar. Vejo. Vejo. Ver. Obrigado. Obrigado. Para. Para. A. Acima. Acima. Arriba. Caloroso. Caloroso. Calentar. Nós. Nós. Nosotros. Bem-vinda. Bem-vinda. Bien-venido. Você. Você. Tu. Irmão. 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 Verifica. Verifica. Comprobar. Vejo Ver Vejo Ver Obrigado Gracias Obrigado Gracias Para A Para A Acima Arriba Caloroso Calentar Caloroso Calentar Nós Nosotros Nós Nosotros Bem-vinda 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 Você Tu Você Tu Irmão Hermano Irmão Hermano Verifica Comprobar Verifica Comprobar Clás Cláss 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 Venha Ven Venha Ven Con licença Excusa Con licença Excusa Ter Ter Tener 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 Uso Escucha Uso Escucha Maio Medio Medio Maio Medio Medio Mañana 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 Mãe Madre Madre Mãe Mãe Madre Senhorita Perder Senhorita Perder Perder Todo mundo Todos Todo mundo Todos Cláss 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 Venha Venha Ven Con licença Con licença Excusa Excusa Ter Ter Tener Tener Uso 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 Escucha Maio Maio Medio Mañana 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 Mãe 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 Madre Senhorita Senhorita Perder Todo mundo Todo mundo Todos Cláss Cláss classe venha com licença ter tener uso escucha maio medio maio medio mañá mañana mañá mañana mai madre mai madre señorita perder señorita perder todo mundo todos todo mundo todos oi hola oi hola eu mesmo mi mismo eu mesmo mi mismo i i i i i i nom nombre nom nombre nombre nuevo ye luego offen imi una imagina imagina imi maquina 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 Sólido. 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 Vestir. Vestido. Vestir. Vestido. Oi. Oi. Olá. Eu mesmo. Eu mesmo. Mi mesmo. I. 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 Nome. Nome. Nombre. Novo. 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 Imagina. 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 Máquina. 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 Buraco. Buraco. Agujero. Sólido. 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 vestido 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 oi hola oi hola eu mesmo mimismo eu mesmo mimismo i nome 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 novo 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 imagina imagina Imagina. Máquina. Buraco. Agujero. Sólido. 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 Vestir. Vestido. 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 Artista. 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 Adiante. Adelante. Adiante. Adelante. Segredo. Secreto. Segredo. Secreto. Subtrair. Sustraer. Subtrair. Sustraer. Escriturário. Empleado. Escriturário. Empleado. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Fritar. Freir. Fritar. Freir. Hamburger. Hamborguesa. Hamburger. Hamborguesa. Sair. Salir. Sair. Pared. 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 Artista. 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 Adiante. Adiante. Adelante. Segredo. 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 Secreto. Subtrair. 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 Escriturário. Escriturário. Empleado. Ampla. Ampla. Grande. Fritar. Fritar. Freir. Hamburger. 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 Emperce. Comimmenca garantia. Embora. No almoço. Medicina garantia. Com chequei nenhuma. Cobpek Об explosivamente. Faith вместе. Aptidence. Memoria damandità... Emplegard. Balanduursa. Agri. Adiante. Adelante. Segredo. Secreto. Segredo. Secreto. Subtrair. 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 Escriturário. Empleado. Escriturário. Empleado. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Fritar. Freir. Fritar. Freir. Hamburger. Hamburguesa. Hamburger. Sair. Salir. 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 Pared. 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 Ninguém. Nadie. Ninguém. Inventar. 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 Simples. Sencillo. Simples. Sencillo. Capacete. Casco. Capacete. Casco. Relaxar. 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 Relaxar-se. Poupar. De repuesto. Poupar. De repuesto. Opinião. 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 Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Violento. 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 Luta. Lucha. Luta. Lucha. Ninguém. Ninguém. Inventar. 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 Simples. Sencillo. Capacete. Capacete. Casco. Relaxar. 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 Relaxar-se. Poupar. 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 De repuesto. Opinião. Opinião. Aceita. 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 De acordo. Violento. 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 Luta. Luta. Lucha. Ninguém. Nadie. Ninguém. Nadie. Inventar. 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 Simples. Sencillo. Simples. Sencillo. Capacete. Casco. Capacete. Casco. Relaxar. Relaxar-se. Relaxar. Relaxar-se. Poupar. De repuesto. Poupar. De repuesto. Opinião. 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 Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Violento. 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 Luta. Lucha. Luta. Lucha. Lugar. Colocar. Lugar. Lugar. Colocar. Lugar. Escorregar. Resbalão. Escorregar. Resbalão. Fogo. Fuego. Fogo. Fuego. Orgulhoso. 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 Cavalo. Cavallo. 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 Biblioteca. 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 Diferencia Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Voluntário 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 Surpreendente Increíble Surpreendente Increíble Lugar Colocar Lugar Escorregar Resbalão Fogo Fuego Orgulhoso Orgulhoso Cavalo Cavalo Caballo Biblioteca 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 Diferença Diferença Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Voluntário 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 Surpreendente Surpreendente Increíble Increíble Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Resbalão Escorregar Resbalão 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 Fogo Fuego 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 Orgulhoso 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 Diferença. Diferença. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Voluntário. 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 Surpreendente. Increíble. Surpreendente. Increíble. Linha. Fila. Linha. Fila. Construção. Edificio. Construção. Edificio. Sussurro. 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 Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Atividade. Actividade. Atividade. Actividade. Informação. 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 Programa. 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 Gráfico. 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 Linha. Linha. Fila. Construção. Construção. Edificio. Sussurro. 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 Ainda. Ainda. Todavia. Atividade. 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 Informação. 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 Programa. 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 Graficum. Graficum. Grafico. Soldável. Soldável. Sano. Bald. Bald. Cangilão. Linha. Fila. Linha. Fila. Construção. Edificio. Construção. Edificio. Sussurro. 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 Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Atividade. Atividade. Actividade. Actividade. Informação. 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 Programa. 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 Gráfico Soldável Sano Balde Cangilón Resistente Difícil Resistente Difícil Refeição Comida Refeição Comida Desperdício Resíduos Desperdício Resíduos Fresco 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 Cuidado 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 Meio Ambiente Ambiente Meio Ambiente Ambiente Excelente 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 Questionario Examen Questionario Examen Poluirse Contaminar Poluirse Contaminar Ganar 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 Resistente 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 Difícil Refeição Refeição Comida Desperdício Desperdício Resíduos Resíduos Fresco 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 Cuidado 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Ambiente Excelente 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 Questionario Questionario Examen Poluirse Poluirse Contaminar Contaminar Ganhar 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 Resistente Resistente Difícil Resistente Difícil Refeição Comida 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 Desperdício Resíduos Desperdício Resíduos Resíduos Fresco 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 Cuidado 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 Meio Ambiente Meio Ambiente 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 Meio 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 Ambiente Examen Poluir Contaminar Poluir Contaminar Ganhar 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 Ganar Saúde 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 A principal Principal A principal Principal Engenheiro 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 Piloto 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 Cientista Científico Cientista Científico Anjo Ángel Anjo Ángel Exemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Natureza Naturaleza Natureza Naturaleza Saúde 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 A principal A principal 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 Engenheiro 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 Piloto 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 Cientista Cientista Científico Científico Anjo 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 Ángel Exemplo 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 Futuro 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 Natureza 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 Naturaleza Saúde 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 A principal 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 A principal 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 Engenheiro Ingenheiro 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 Ingeniero Piloto 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 Cientista Científico Cientista Científico Anjo Ángel Anjo Ángel Exemplo Ejemplo Ejemplo Soldado 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 Futuro 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 Natureza Naturaleza Natureza Plantar 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 Planta Respeito El respeto Respeito El respeto Salvaje 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 Local Sitio Local Sitio Rosa 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 Boleto Tamaño Plástico Reciclar Shampoo Plantar Planta Respeito El respeto Salvaje Local Sitio Rosa Rosa Blitz Boleto Tamaño 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 Plástico Plástico El plástico Reciclar Reciclar Shampoo 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 Salvo 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 São Boleto. 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 Tamaño. 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 Plástico. El plástico. Plástico. El plástico. Reciclar. 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 Shampoo. 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 As vezes. Algunas veces. As vezes. Algunas veces. Usualmente. Generalmente. Usualmente. Generalmente. Passado. 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 Homem de negócios. Empresário. Homem de negócios. Empresário. Programador. 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 Advogado. 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 Abogado. Presidente. 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 Pianista. 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 Shopping Centro comercial Shopping Centro comercial Internet 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 Às vezes Às vezes Algumas vezes Usualmente Usualmente Generalmente Passado 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 Homem de negócios Homem de negócios Empresário Programador 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 Advogado Advogado Abogado Presidente 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 Pianista Shopping Shopping Centro comercial Internet 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 As vezes As vezes Algumas veces As vezes Algumas veces Usualmente Generalmente Usualmente Generalmente Passado 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 Homem de negócios Empresário Homem de negócios Empresário Programador 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 Advogado Abogado Abogado Advogado Abogado 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 PINISTA 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 SOPING CENTRO COMERCIAL SOPING CENTRO COMERCIAL INTERNET 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 CLICK HACER CLICK CLICK HACER CLICK TIGELA CUENCO TIGELA CUENCO RIR RISA RIR RISA SENHOR 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 CORRER EMPUJONCITO CORRER EMPUJONCITO SIBONET JABON SIBONET JABON BOLO PASTEL BOLO PASTEL LANÇAR LANFAR 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 CHORO LORAR CHORO LORAR LORAR BANULHO RUIDO BANULHO RUIDO CLICK 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 HACER CLICK TIGELA 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 CUENCO RIR RIR RISA SENHOR 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 CORRER CORRER EMPUJONCITO SIBONET SIBONET JABON BOLO BOLO PASTEL LANÇAR LANÇAR LANFAR CHORO CHORO LORAR BANULHO BANULHO RUIDO CLICK HACER CLICK CLICK HACER CLICK TIGELA CUENCO TIGELA CUENCO RIR RISA RIR RISA SENHOR 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 CORRER EMPUJONCITO CORRER EMPUJONCITO CORRER SIBONET JABON JABON SIBONET JABON JABON BOLO PASTEL BOLO PASTEL LANÇAR LANÇAR LANFAR LANÇAR LANFAR Choro. Llorar. Choro. Llorar. Banulho. Ruido. Banulho. Ruido. Deus. 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 Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Névoa. Niebla. Névoa. Niebla. Suave. Templado. Suave. Templado. Símbolo. 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 Ventoso. 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 Bravo. Valiente. Bravo. Valiente Inteligente 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 Deus Deus Diligente Diligeente Diligente Clima. 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 Nublado. 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 Névoa. Névoa. Niebla. Suave. Suave. Templado. Símbolo. 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 Ventoso. 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 Bravo. Bravo. Valiente. Inteligente. Inteligente. Deus. 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 Dios. Diligente. 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 Clima 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 Nublado 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 Névoa Niebla Névoa Niebla Suave Templado Suave Templado Símbolo 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 Ventoso 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 Bravo Valiente Bravo Valiente Inteligente 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 Por sorte Suerte Por sorte Suerte Seco 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 Nubloso Brumoso Nubloso Brumoso Nevado 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 Ensoleado Ensoleado Soleado Ensoleado Soleado Viagem Viaje 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 Rápido 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 One egg De neve Monigote De nieve One egg De neve Monigote De nieve Temperatura 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 Tornar-se Volver-se Tornar-se Volver-se Por sorte Por sorte Suerte Seco 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 Nubuloso Nubuloso Brumoso Nevado 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 Ensolarado Ensolarado Soleado Viagem Viagem Viaje Rápido 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Monigote de nieve Temperatura 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 Tornar-se Tornar-se Volver-se Volver-se Por sorte Suerte Por sorte Suerte Suerte Seco 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 Nubuloso Nubuloso Brumoso 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 Viagem. Viaje. Rápido. 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 Bonec de neve. Monigote de nieve. Bonec de neve. Monigote de nieve. Temperatura. 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 Tornar-se. Volver-se. Tornar-se. Volver-se. Acreditam. Crer. Acreditam. Crer. Calendário. 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 Ciclo. 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 Honesto. 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 Sopa. 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 Sopa Guirçom Camarero Guirçom Camarero Clássico 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 Brilho do Sol Sol Brilho do Sol Sol Sorts Suerte Sorts Suerte Corredor 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 Acreditam Acreditam Crer Calendário 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sopa 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 Guirçom Guirçom Camarero Clássico 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 Brilho do Sol Brilho do Sol 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 Sorte 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 Corredor 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 Acreditam Crer Acreditam Crer Crer Acreditam calendário calendário ciclo 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 honesto 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 sopa 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 girson camarero girson camarero clássico 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 brilhos do sol sol brilhos do sol sol sorte 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 corredor 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 chevoso lluvioso chevoso lluvioso fábula 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 adorável encantador adorável encantador nascermos nascido nascermos nascido treze 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 dragão continuar dragão continuar neve 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 mensagem mensaje mensagem mensaje mensaje lua luna lua luna perigoso peligroso perigoso izo chevoso 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 lúbio fábua fábula 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 adorável adorável encantador Nascermos, nascermos, nascido, treze, 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 dragão, dragão, continuar, neve, neve, mensagem, 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 lua, lua, luna, perigoso, perigoso, peligroso, esvoso, fábula, 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 adorável, encantador, adorável, encantador, Nascermos, nascido, nascermos, nascido, treze, 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 dragão, continuar, Dragão, continuar, neve, nieve, neve, nieve, mensagem, mensaje, mensagem, mensaje, Lua, luna, lua, luna, perigoso, peligroso, perigoso, peligroso, friado, vacaciones, friado, Arroz, 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 partida, partido, partido, convite, invitación, convite, invitación, Razão, 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 como, 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 escolher, Escolher Escolher Aguarde Sostener Aguarde Sostener Pressa Prisa Pressa Prisa Abelha Abeja 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 Friado Friado Vacaciones Arroz Arroz Partida Partida Partido Convite Convite Invitación Razón 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 Como Escolher Escolher Aguarde 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 Sostener Pressa 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 Prisa Evalha 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 Abeja Friado Friado Vacaciones Friado Vacaciones Friado Arroz 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 Partida Partida Partido Partida Partido Partido Convite Invitación Invite Convite Invitación Razão Razón 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 Escorrer. Aguarde. Sostener. Aguarde. Sostener. Pressa. Prisa. Pressa. Prisa. Abelha. Abeja. 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 Masculino. 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 Cultar. Recorrer. Cultar. Recorrer. Ovo. Huevo. Ovo. Huevo. Alimentação. Alimentar. Alimentação. Alimentar. Inseto. Insecto. Inseto. Insecto. Distrito. 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 Queimar. 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 Pintura. Pintar. Pintura Pintar Objetivo Gol Objetivo Gol Igreja 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 Masculino 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 Cultar Recorrer Ovo Ovo Huevo Alimentação Alimentação Alimentar Inseto Inseto Distrito 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 Queimar 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 Pintura 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 Pintar Pintar Objetivo 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 Gol Igreja 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 Masculino 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 Cultar Recorrer Cultar Recorrer Ovo Ovo Huevo Ovo Huevo Alimentação Alimentar Alimentação Alimentar Inseto Insecto 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 Distrito Queimar Pintura Objetivo Igreja Iglesia Lembrar Lembrar Cumprimentar Saludar Brilhante Sombrio Oscuro Esqueço Olvidar Reina 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 Lida 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 Rectangulo 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 Sepultura Tumba Sepultura Tumba Tumba Prue 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 Pavo Lembrar Lembrar Recuer Recuerda Cumprimentar 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 Saludar Brilhante 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 Sombrio Sombrio Oscuro Oscuro Esqueço 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 Olvidar Rainha Rainha Reina Lida 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 Rectangulo 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 Sepultura Sepultura Tumba Perú 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 Pavo Lembrar Recuerda Lembrar Recuerda Cumprimentar Saludar Cumprimentar Saludar Brillante 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 Sombrio Oscuro Esqueço Olvidar Esqueço Olvidar Rainha Reina Rainha Reina Lida Líder 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 Rectángulo 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 Sepultura Sepultura Tumba Sepultura Tumba Prú Pavo Prú Pavo Otro 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 Milho Maiz Milho Maiz Murando Memorandum 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 Crida Miel Crida Miel Cuadra Bloquear Cuadra Bloquear Deitar Deitar Laico Deitar Laico Construir 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 Lavo Lado Lado Lavo Lado Lado Castanho Marron Castanho Marron Claro 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 Outro 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 Otro Milho 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 Maiz Memorandum 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 Crida 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 Miel Cuadra Cuadra Bloquear Detar 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 Laico Construir 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 Lavo 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 Lado Castanho 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 Marron Claro 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 Outro 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 Milho, maiz, milho, maiz, murando, memorandum, murando, memorandum, crida, miel, crida, miel, cuadra, bloquear, deitar, laico, deitar, laico, construir, 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 lavo, lado, lavo, lado, castanho, marron, castanho, marron, claro, 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 noite, noche, noite, noche, famoso, 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 Esquerda. 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 Em linha rita. Derecho. Em linha rita. Derecho. Escritório. Oficina. Escritório. Oficina. Postar. Enviar. Postar. Enviar. Durante. 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 Longe. Lejos. Longe. Lejos. Nas proximidades. Cerca. Nas proximidades. Cerca. Passear. Turismo. Passear. Turismo. Noite. Noite. Noche. Famoso. 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 Esquerda. 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 Em linha rita. Em linha rita. Em linha rita. Em linha rita. Derecho. Escritório. Escritório. Oficina. Postar. Postar. Enviar. Durante. 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 Longe. 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 Lejos. Nas proximidades. Nas proximidades. Cerca. Passear. 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 Turismo. Noite. Noite. Noche. Noite. Noche. Famoso. 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 Esquerda. Izquerda. 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 Em linha rita. Em linha rita. Derecho. Em linha rita. Derecho. Escritório. Oficina. Escritório. Oficina. Postar. Enviar. Postar. Enviar. Durante. 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 Longe. Lejos. Longe. Lejos. Nas proximidades. Cerca. Nas proximidades. Cerca. Pesear. 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 Turismo. Banco. 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 Volta. Redondo. Volta. Sugerir. 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 Enquanto. Mientras. Enquanto. Mientras. Mandar. Enviar. Mandar. Impressionar. 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 Cartão postal. Tarjeta postal. Cartão postal. Tarjeta postal. Ferrovia. Ferrocarril. Ferrovia. Ferrocarril. exposição, espectáculo, exposição, espectáculo, frente, 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 banco, 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 volta, volta, redondo, sugerir, 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 enquanto, enquanto, mandar, mandar, enviar, impressionar, 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 cartão postal, cartão postal, tarjeta postal, ferrovia, ferrovia, ferrocarril, exposição, exposição, espectáculo, frente, 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 banco, 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 volta, redondo, volta, redondo, sugerir, 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 enquanto, mientras, enquanto, mientras, enquanto, mientras, mandar, enviar, mandar, mandar, enviar, impressionar, 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 Cartão postal Tarjeta postal Cartão postal Tarjeta postal Ferrovia Ferrocarril Ferrovia Ferrocarril Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Frente 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 Enigma Rompecabezas Enigma Rompecabezas Sentir Sensación Sentir Sensación Já 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 Passar 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 Exame Examen Exame Examen Difícil Difícil Pobre Cedo Cedo Tigre Tigre Rota Ruta Rota Ruta Enigma Enigma Rompecabezas Sentir Sentir Sensación Ya 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 Passar 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 Exame Exame Examen Difícil 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 Pop Pop Pobre Cedo Cedo Temprano Tigre 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 Rota 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 Ruta Enigma 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 Rompecabezas Enigma Rompecabezas Sentir Sensación Sentir Sensación Já Já Ya Passar 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 Exame Examen 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 Difícil Pobre Cedo Temprano Tigre 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 Rota Ruta Rota Ruta Por quê? Por quê? Por quê? Ásia 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 Descobrir 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 Coração Corazón 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 Ilha Isla Isla Indo Inde Histórico 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 Enviar Correo Correo Velozes Rápido Velozes Rápido Tipo 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 Porquê? 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 Ásia Ásia Descobrir 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 Coração Coração Corazón Ilha Isla Indiano Indiano Indio Histórico 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 Enviar Enviar Correo Velozes Velozes Rápido Tipo 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 Porquê? 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 Ásia Descobrir Coração Ilha Isla Ilha Isla Indiano Indio Indiano Indio Histórico 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 Enviar Correo Enviar Correo Velozes Rápido Velozes Rápido Tipo 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 Improstar Prestar 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 Alcanço Alcançar Alcanço Alcançar Eutrónico, Electrónico, Eutrónico, Electrónico, Conectar, 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 Através, Mediante, Através, Mediante, Un negócio, Negocio, Un negócio, Negocio, Cozinhar, Cocinar, Cocinar, Bebida, Beber, Beber, Período de Férias, Vacaciones, Período de Férias, Vacaciones, Pergar, Paga, Pergar, Paga, Emprestar, Emprestar, Prestar, Alcance, Alcanzar, Eutrónico, Eutrónico, Electrónico, Conectar, 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 Através, Através, Mediante, Un negocio, Un negocio, Negocio, Cozinhar, Cozinhar, Cocinar, Bebida, Bebida, Beber, Período de Férias, Período de Férias, Período de Férias, Vacaciones, Pagar, 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 Paga, Emprestar, Prestar, Prestar, Alcance, Alcanzar, Alcance, Alcanzar, Eutrónico, Electrónico, 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 Conectar, 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 Através, Mediante, Através, Mediante, Através, Mediante, Através, Mediante, Um negócio. Negocio. Um negócio. Negocio. Cozinhar. Cocinar. Cozinhar. Cocinar. Bebida. Beber. Bebida. Beber. Período de férias. Vacaciones. Período de férias. Vacaciones. Pagar. Paga. Pagar. Paga. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Cão. Perro. Cão. Perro. Falhou. Falhar. Falhou. Falhar. Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. Ordem. 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 Fazer compras. Tienda. Tienda. Fazer compras. Tienda. Espaço. Espacio. Espaço. Espacio. Forte. 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 Amarelo. Amarillo. Amarelo. Amarillo. Lento. 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 Mudança. Mudança. Cambio Cão Perro Falhou Falhar Precisar Necesitar Ordem Ordem Fazer compras Tienda Espaço Espacio Forte Forte Amarelo Amarelo Amarillo Lento 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 Mudança Mudança Cambio Mudança Cambio Cão Perro Cão Perro Perro Falhou 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 Falhar Falhar Precisar 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 Necesitar Ordem Orden Ordem 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 forte, 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 amarelo, amarillo, amarelo, amarillo, lento, 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 avião, 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 estrangeiro, exterior, estrangeiro, exterior, lírio, 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 mercado, 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 Rico, 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 rico. Vender, 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 vender. Mestre, dominar, mestre, dominar. Retorna, regresso, retorna, regresso. Proprietário, coçar, caçar, caçar. Avião, avião. Avião, estrangeiro, estrangeiro. Exterior, lírio, lírio. Lírio, mercado. Mercado, mercado. Mercado, rico. Rico, rico. Rico, vender, vender. Vender, vender, mestre, mestre. Dominar, retorna, retorna. Regresso, proprietário. 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 Caçar. 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 Avião. 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 Estrangeiro, exterior. Estrangeiro, exterior. Lírio. 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 Mercado. 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 Rico. 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 Vender. 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 Mestre. Dominar. Mestre. Dominar. Retorna. Regresso. Regresso. Proprietário. 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 Caçar. 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 Pegar. Captura. Pegás. Captura. Oralha. Oreja. Oralha. Oreja. Ponto. Punto. Ponto. Punto. Estude. Estudiar. Estude. Estudiar. Sobrevivência. Supervivência. 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 Rabo. Cola. Rabo. Cola. Juntos. 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 Perder. 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 Seguro. 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 Caro. Costoso. Caro. Costoso. Pugás. 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 Captura. Oralha. Oralha. Pugás. Oreja. Ponto. 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 Estude. Estude. Estudiar. Sobrevivência. Sobrevivência. Supervivência. Supervivência. Rabo. Rabo. Cola. Juntos. 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 Perder. 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 Seguro. 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 Caro. 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 Costoso. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Oralha. Oralha. Oreja. Oralha. Oreja. Ponto. Punto. Ponto. Punto. Estude. Estudiar. Estude. Estudiar. Sobrevivência. Sobrevivência. Supervivência. Sobrevivência. Supervivência. Rabo. Cola. Rabo. Cola. Juntos. 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 costoso, caro, costoso, metade, mitad, metade, mitad, comunicar, 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 mover, movimento, mover, movimento, questão, pergunta, questão, pergunta, fraco, débiles, fraco, débiles, barato, 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 salve, salvar, salve, salvar, frio, 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 planeta, 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 Esta noite. Metade. Metade. Comunicar. Comunicar. Mover. Movimento. Questão. Pregunta. Fraco. Débiles. Barato. Barato. Salve. Salvar. Frio. Frio. Planeta. 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 Esta noite. Esta noite. Esta noite. Metade. Mitad. Metade. Mitad. Comunicar. 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 Mover. Movimento. Mover. Movimento. Questão. Pregunta. Questão. Pregunta. Fraco. Débiles. Fraco. Débiles. Barato. 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 Salve. Salvar. Salve. Salvar. Salvar. Frio. 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 Planeta. Planeta Esta noite Cielo Dinheiro 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 Pérez Parecer Pérez Parecer Servicio 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 Criança Niño Criança Niño Tor Excursión Tor Excursión Atrás Hace Atrás Hace Perna Pierna Perna Pierna Conjunto 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 Cielo 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 Dinheiro Dinheiro Servicio mon qu ange Celi Cierre Domingo Cielo Cielo O Cielo 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 Descarri Tu Cielo Perna. Conjunto. 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 Colocar. Colocar. Poner. Seu. Cielo. Seu. Cielo. Dinheiro. 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 Parece. Parecer. Parece. Parecer. Serviço. Servicio. Serviço. Servicio. Criança. niño criança niño tour excursión tour excursión atrás hace atrás hace perna pierna conjunto 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 colocar poner colocar poner somente solo somente empujar 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 fulscopio telescópio fulscopio telescópio baixa abajo baixa abajo brinquir juguete brinquir juguete tierra 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 anillo 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 azul 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 flotador 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 lado fuera de lado fuera de somente somente solo empujar 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 fulscopio fulscopio telescópio baixa 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 abaj brinquir 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 juguete terra terra tierra enel enel anillo azul 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 flutuador 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 fora lado fora fuera de somente solo 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 empujar 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 fulscopio telescópio fulscopio telescópio baixa 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 abajo brinquir juguete brinquir juguete terra tierra terra tierra anel anel anillo anel anillo azul 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 flutuador 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 lado lado fora fora de lado fora fora de nave espacial transbordador espacial nave espacial transbordador espacial estranho 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 nuvem 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 prejuízo daño prejuízo daño local na rede internet sitio web local na rede internet sitio web porcento 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 leve ligero leve ligero blanco blanco branco blanco saltar 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 de norco es 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 Extraño, nuvem, 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 prejuízo, prejuízo, danho, local na rede internet, local na rede internet. Sitio web, porcento, porcento, porciento, leve, leve, ligero, branco, branco, blanco, saltar, saltar. Próprio, 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 nave espacial, transbordador espacial. Nave espacial, transbordador espacial. Estranho, extraño, estranho, extraño. Nuvem, 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 prejuízo, danho, prejuízo, danho, local na rede internet. Sitio web, local na rede internet. Sitio web. Porcento, porciento, porcento, porciento. Leve, ligero, leve, ligero. Branco, blanco, branco, blanco. Saltar, 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 saltar. Próprio, propio, 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 propio. Chão, suelo. Chão, suelo. Especial, especial. Especial, especial. Pipa, cometa. Pipa, cometa. Além disso. Além disso. Museu. Museo. Museu. Museo. Círculo. 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 Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Ocultar. Esconder. Ocultar. Esconder. Tesouras. Tijeras. Tesouras. Tijeras. Procurar. Buscar. Procurar. Buscar. Chão. 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 Suelo. Especial. 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 Pipa. Pipa. Cometa. Além disso. Além disso. Ademais. Museu. 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 Círculo. 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 Desenho animado. Desenho animado. Dibujos animados. Dibujos animados. Ocultar. Ocultar. Esconder. Tesouras. Tesouras. Tijeras. Procurar. Procurar. Buscar. Chão. Suelo. Chão. Suelo. Especial. 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 Pipa. Cometa. Pipa. Cometa. Além disso. Além disso. Museu. 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 Círculo. 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 Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Ocultar. Esconder. Ocultar. Esconder. Tesouras. Tijeras. Tesouras. Tijeras. Procurar. Buscar. Procurar. Buscar. Implorar. Mendigar. Implorar. Mendigar. Significar. Media. Significar. Media. Passaporte. 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 Solitario. 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 Febre. Fiebre. Febre. Fiebre. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Borda. Tablero. Borda. Tablero. Escorrendo. Líquido. Escorrendo. Líquido. Acontecer. Ocorrir. Acontecer. Ocorrir. Poema. 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 Implorar. Implorar. Mendigar. Significar. Significar. Média. Passaporte. 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 Solitario. 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 Febre. 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 Fiebre. Remédio. Remédio. Medicina. Borda. Borda. Tablero. Escorrendo. Escorrendo. Líquido. Acontecer. Acontecer. Ocorrir. Poema. 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 Implorar. Mendigar. Implorar. Mendigar. Significar. Média. Significar. Média. Passaporte. 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 Solitário, 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 febre, fiebre, febre, fiebre, remédio, medicina, remédio, medicina. Borda, tablero, borda, tablero, escorrendo, líquido, escorrendo, líquido, acontecer, ocorrer, acontecer, ocorrer, poema. Poema, poema, poema. Engraçado, gracioso, engraçado, gracioso. Favorito, 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 favorito. Personagem, 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 torcer, animar, torcer, animar. Evento, 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 evento. Mês, sacudir, mês, sacudir. Esposa, 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 esposa. Ao longo, a lo largo, ao longo, a lo largo. Importante, importante, importante. Importante, importante, sem, sim, sem, sim, sem, sim. Engraçado, engraçado. Favorito, 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 favorito. Personagem, personagem, personagem. Personagem, personagem, torcer, torcer, animar. Evento, evento, evento. Evento, mês, mês. Sacudir, esposa, esposa, esposa. Esposa, ao longo, ao longo. A lo largo, importante, importante. Importante, importante, sem, 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 sim. Engraçado, gracioso, engraçado, gracioso. Favorito, favorito, favorito. Favorito, personagem, personagem. Personagem, personagem, personagem. Personagem, personagem. Personagem, personagem. Torcer, animar. Torcer, animar. Torcer, animar. Evento, evento. Evento, evento. Evento, evento. Evento, evento. Evento, evento. Evento, evento. Mês, sacudir, mês, sacudir, esposa, 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 ao longo, a lo largo, ao longo, a lo largo. Importante, 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 sem, sim, sem, sim, obedecer, 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 relatório, informe, relatório, informe, segurança, la seguridad, segurança, la seguridad, eléctrico, 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 canto, esquina, canto, esquina, caso, 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 facto, hecho, facto, hecho, sonolento, 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 sonoliento, estrada, la carretera, estrada, la carretera, tráfego 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 obedecer 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 relatório relatório informe segurança segurança la seguridad eléctrico 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 canto canto esquina caso 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 facto facto hecho sonolento sonolento estrada 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 la carretera tráfego tráfego tráfico obedecer 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 relatório informe 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 o 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 eléctrico 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 canto esquina canto esquina caso 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 facto, hecho, sonolento, 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 estrada, la carretera, la carretera, tráfego, tráfico, motorista, conductor, motorista, conductor, vehículo, 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 pocos, 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 solta, soltar, soltar, fumaça, fumar, fumaça, fumar, manter, mantener, manter, mantener, todo, 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 cheio, completo, cheio, completo, dentista, 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 árvore, árbol, árvore, árbol, motorista, 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 conductor, vehículo, 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 pocos, 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 solta, solta, soltar, fumaça, fumaça, fumar, manter, 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 mantener, todo, 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 cheio, 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 completo, veículo, 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 vento, pego, 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 pego VEHICULO POUCOS SOLTA SOLTAR FUMAÇA FUMAR MANTER TODO COMPLETO COMPLETO DENTISTA 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 ÁRVORA 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 IMPORTAM IMPORTAR IMPORTAM OUVIR 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 ACONSALHAR ASESORAR ACONSALHAR ASESORAR TESTE PRUEBA TESTE PRUEBA AUSENTE 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 DORIDO DOLORIDO DORIDO DOLORIDO GARGANTA 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 DOR DE DENTE DOLOR DE MUELAS DOR DE DENTE DOLOR DE MUELAS CHOQUE 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 ARMARIO DE ROUPA ARMARIO ARMARIO DE ROUPA ARMARIO IMPORTAM IMPORTAM OUVIR 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 OUIR ACONSALHAR 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 ASESORAR TESTE TESTE PRUEBA AUSENTE 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 DORIDO 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 DOLORIDO GARGANTA 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 DOR DE DENTE DOR DE DENTE Dolor de muelas Choque Choque Armário de roupa Armário Importam Importar Importam Importar Ouvir 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 Aconselhar Acessorar Aconselhar Acessorar Teste Prova Teste Prova Ausente 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 Durido Dolorido Durido Dolorido Garganta 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 Dor de diente Dolor de muelas Dor de diente Dolor de muelas Choque 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 Armário de roupa Armário Armário de roupa Armário Loh Glob Ouvir Arte